oi gente boa tarde boa noite bom dia a gente hoje veio fazer uma pescaria aqui e a gente vai pegar uma isca aqui e depois vai lá para o riacho onde a gente vai tentar pegar uns peixes lá para vocês uma extraíra lá Ah! 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 Oh, não é? Eu vou tirar o piscai. Eu vou tirar o piscai. Tchau, tchau. e aqui é um pequeno riacho a gente veio tentar pegar um peixinho aqui aí a gente pegando a gente mostra para vocês para todo mundo aqui a galera vou tentar pegar um peixinho aqui valeu siga o vídeo oi não oi 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 E aqui. Deixa eu morrer a isca. Mas ela não afunda não. Até não vai pegar muito. E aí. Tchau, tchau, tchau. Olha gente, primeiro peixinho, não filmou porque na hora o celular tava desligado, mas pegamos um desaquevado. E aí, gente, hoje vai dar só um fitinho. E aí, gente, hoje vai dar só um fitinho. E aí, gente. E aí, gente. Bora de ir embora, pessoal. Bora lá. E aí, gente. 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 E aí, gente.